Olha só gente, existe uma liberdade, Mike, que é isso aqui, isso aqui que se chama liberdade, liberdade, eu estou me sentindo como um pinto no lixo, isso aqui, olha a natureza, isso aqui se chama liberdade, uma liberdade, alegra a alma, a alma, show de bola, esse aqui é o Scooby, e ali de trás daquela roupa ali, tem um cachorro, é o Toy, está todo embolado ali, aí vai ficar filmando aqui, eu vou lá ligar o triciclo para vocês verem como é que é a situação dele quando liga esse triciclo. O capacete dificulta a identificação depois pela segurança, tem uma moça, se você prestar atenção na imagem, ela chega a ser amparada por outra funcionária, olha só, está vendo que ela está sendo amparada, porque está desesperada, perdeu as forças e por pouco não espalhou de medo da ação desses criminosos, que são brutais, são cruéis e são covardes, de arma na mão, ameaçam, atavam pessoas a troco de nada, portanto agora acaba o trabalho de investigação. A CIDADE NO BRASIL